Para procurando definição e brilho, hoje tem, misturei dois cremes que eu amo, misturinha estimulante de caixas da soft hair, mais ativador teia, ambos são liberados para quem faz o low pull e aqui eu fiz uma fitagem muito bacana, que eu chamo de fitagem costura, no qual você vai pegar uma mecha maior, vai entrelaçar os dedos e vai descer até o final e você ganha tempo aqui, também ganha definição, um pouco mais de comprimento, o cabelo fica soltinho e com um volume moderado, eu tenho adorado finalizar assim e super recomendo, os dois cremes são ricos em óleos e também são bem hidratantes e fornecem aquele brilho que vocês vão ver agora, olhem que cabelo simplesmente maravilhoso, soltinho, com balanço, simplesmente amo demais!